Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SPRIL. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Se crede, gente que coopera, cresce. Quinta-feira, 21 de novembro, ao vivo pelos Facebooks da SPRIL+. E do Jornal Vale, está no ar, o abre aspas. Direto dos estúdios da SPRIL+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Os destaques desta edição. CCJ da Câmara aprova a proposta que permite prisão após condenação em segunda instância. Governo Bolsonaro diz que pagamento do 13º do Bolsa Família está garantido. Ricardo Salles, promete reduzir o desmatamento ilegal na Amazônia. Vice-presidente Hamilton Mourão, visita a RM Vale e participa de evento fechado em São José dos Campos. Marinha faz operação para rebocar navio chinês em São Sebastião. Câmara de Taubaté, aprova a reforma em chuta. Pacientes do Hospital de Clínica Sul, de São José dos Campos, esperam até sete horas para serem atendidos. Estas e muito mais notícias logo após o comercial. Fique com a gente. E estamos de volta com o Abre Aspas Ao Vivo. Comigo, a jornalista Caroline Correia. Muito bom dia, Caroline. Bom dia, Glauco. Bom dia a você de casa. Lembrando que você pode participar com a gente, né? Comentando as notícias, participando da nossa entrevista, que hoje é especial, né, Glauco? Muito especial. E também já temos participação aqui, a Ana Souza mandando aquele bom dia para a gente. Já para começar o dia bem animado, né? Não tem dúvida. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham. Bom dia, Ana Souza, que está sempre conosco aqui. E como a Caroline falou hoje, uma entrevista realmente muito especial e também com um assunto muito especial. Já em nossos estúdios, a presidente do Fundo Social de Solidariedade de São José dos Campos, senhora Vanessa Ramutti. E nós vamos conversar a respeito de um assunto e de uma data muito especial, que é o dia de doar. Doação é sempre uma coisa muito, muito importante. Nós já os convidamos a participar dessa entrevista conosco logo mais no segundo bloco. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou ontem proposta que permite a execução da pena de prisão logo após a condenação do réu na segunda instância. A proposta foi apresentada na terça-feira pelo deputado Alex Manente, do Cidadania. O texto segue agora para a comissão especial. Depois terá de ser discutida no plenário da Casa. Se aprovado em todas as fases, a proposta irá mudar a decisão do STF, que negou a prisão após condenação em segunda instância há duas semanas. A PEC modifica os artigos 102 e 105 da Constituição, acabando com o recurso extraordinário apresentado ao STF e o recurso especial apresentado ao Superior Tribunal de Justiça. Na prática, o réu só poderá recorrer até segunda instância e, depois disso, o processo transitará em julgado. O processo até poderá seguir para o STF ou STJ, mas por meio de uma nova ação para questionar aspectos formais da sentença. O deputado federal Eduardo Cury, que tem como reduto eleitoral a RM Vale, esteve presente na votação e enviou à produção do abre aspas um relato de como foi a sessão. Confira. Aprovado a admissibilidade da prisão em segunda instância aqui na CCJ, depois de uma batalha de vários dias, uma mudança do texto praticamente de última hora, para adequar, para não ter risco de inconstitucionalidade, mas foi aprovado com 50 votos e, com esse placar, ele mostra que tem grandes chances agora de aprovação no plenário. Vai ser criada uma comissão especial para debater, ela pode ser alterada agora, mas o compasso foi dado no sentido de, pelo menos, punir aqueles que cometem crimes, fazendo com que ele possa pagar sua pena já na segunda instância. Pois é, Carol, extremamente relevante e importante a votação de ontem, não é? Com certeza. Ontem o Douglas esteve aqui, comentou, explicou bem o que é essa votação. Então, se você ficou com dúvida, volta no abre aspas de amanhã para poder entender melhor com o doutor Sebastião, que eles conversaram explicando tudo. Lembrando que se a PEC for aprovada agora, ela vai para uma corte especial, se aprovar nessa corte especial, aí vai para o Senado para ser votada novamente. Então, os deputados acreditam que essa PEC só vai ser votada mesmo no próximo ano, já que a gente já vai entrar em recesso e tudo mais. E o Sérgio Moro esteve na Câmara dos Deputados ontem, na CCJ, e parabenizou a corte pela decisão, né? Ele defende esse tipo de posicionamento, ele ficou extremamente triste, né? Quando foi barrada, a segunda instância caiu pelo Senado. E agora, com essa decisão, ele foi lá, parabenizou, esteve com os deputados. E ele também ainda deu uma insistida naquele, no plano anticrime, né? Que ele já foi derrubado pelos deputados. E aí ele deu uma insistida ali com os deputados, para ver se realmente, volta a passar novamente, para ver se tem uma nova votação e aí seja aprovado. Então, foi esse parecer aí, mas agora tem o restinho da novela, os últimos capítulos, né, Glauco? Ou, então, a gente trazia em séries as últimas temporadas. Então, agora, passa por essa corte especial, depois para o Senado aprovar. Então, provavelmente, o fim dessa novela mesmo vai ser só o ano que vem. Não tem dúvida. E você colocou um ponto absolutamente relevante, que é com relação ao esclarecimento também ao grande público. Porque, a despeito de todo o advoguês que está em torno disso aí, ainda resta para a população como um todo, né, uma certa, as pessoas ainda ficam perdidas. Então, Carolina lembrou muito bem, ontem nós procuramos aí esmiuçar da melhor maneira possível e no vocabulário mais acessível possível, dentro do nosso não profundo conhecimento do advoguês, aí, mas o importante é que fique muito claro. Porque, quando a gente entra em Constituição, é muito advoguês e, quando a gente lê, você fica, meu Deus, o que está acontecendo, né? Porque os cinco artigos primeiros são pétreos, eles não podem ser mudados. Então, isso entra um pouquinho nesse quesito da segunda instância. Então, nessa votação aqui, os deputados acharam uma emenda, né, da Constituição, que mexe em outros artigos, não os cinco primeiros, que pode haver de novo a votação da segunda instância. Então, é aguardar agora o que vai acontecer e aí a gente vai conseguir explicar também o que vai acontecer com as pessoas que saíram, enfim. Depois a gente consegue explicar com mais clareza. Não tenha a menor dúvida. Ainda mais, realmente, não fique preocupado, não, porque é muito complicado mesmo. E o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, abriu ontem o julgamento pela restrição ao compartilhamento de dados da Receita Federal com órgãos de investigação. O julgamento do STF decidirá se informações sigilosas podem ser compartilhadas com o Ministério Público sem autorização judicial e de forma detalhada, ou se permitirá que somente dados genéricos sejam compartilhados sem ordem judicial. De acordo com o voto do ministro, que durou quatro horas, a Receita não pode encaminhar a esses órgãos documentos na íntegra, como estratos bancários e declarações de imposto de renda, porque, no entendimento dele, o compartilhamento desse tipo de informação exige autorização judicial. O julgamento terá continuidade hoje. Faltam os votos dos outros dez ministros. A decisão terá repercussão geral, ou seja, valerá para todos os casos semelhantes nas demais instâncias do judiciário. Bom, lembrando, nós temos onze ministros e apenas um conseguiu votar, que foi o Dias Toffoli, que é o relator do caso, e foram quatro horas de voto. Imagina, quatro horas, né, Glauco? Eu até brinquei hoje mais cedo que ele deve ter falado de receita de miojo, um monte de coisa, porque quatro horas é muita coisa. Mas, no discurso longo aí do Dias Toffoli, ele defendeu que há mais de 900 investigações que estão suspensas, né, que o Aras foi lá com o Ministério Público e divulgou, elas estão suspensas, que elas sejam reavaliadas caso a caso, inclusive a do Flávio Bolsonaro, que foi quem pediu a suspensão, né, aí do caso Coaf. Então, a gente vai ter o desdobramento, talvez não hoje, porque são mais de dez, são dez ministros para a gente estar votando, então, acho que quatro devem votar hoje, e aí na semana que vem continua a votação. Então, o fim dessa novela aí a gente só vai ter para a semana que vem mesmo. Não tem dúvida, outro ponto de extrema relevância na continuidade, na solução de continuidade de investigações, que já foram empetradas no país. E, principalmente, numa visão internacional, o Brasil precisa, sim, se alinhar de forma coerente com o GAF, que é aquele órgão que trata exatamente dessas investigações. Isso pode significar, independente das repercussões internas, repercussões sérias externamente para o Brasil em termos de investimento. Então, é preciso se acompanhar muito atentamente essa votação para que o Brasil não perca o viés da vez internacional. É muito importante isso mesmo. E análise de técnicos do Congresso apontam que o orçamento do Bolsa Família para este ano é insuficiente para pagar o décimo terceiro aos beneficiários. Segundo reportagem da Folha de São Paulo, a nota técnica do Legislativo indica que faltam R$ 759 milhões na reserva do programa para garantir os pagamentos neste ano. O adicional natalino, como é chamado por integrantes do governo, foi anunciado por Bolsonaro e pelo ministro da Cidadania, Osmar Terra, em outubro. O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, afirmou ontem que o pagamento do benefício extra está totalmente garantido. Abre aspas. Eu conversei com o ministro Osmar Terra. Osmar Terra, ele esclareceu algumas informações equivocadas em relação ao pagamento do décimo terceiro. Os recursos financeiros existem e suficientes para arcar com os pagamentos que têm início previsto para 11 de dezembro, disse Rego Barros. Bom, o Ministério da Cidadania soltou uma nota aí falando que essa redução aconteceu por conta da mudança frequente da economia do país, que não tinha um fundo. Bom, Bolsonaro já está falando que vai ter. Vamos aguardar. Espero que tenham, porque essas famílias precisam, né, Glau? E os deputados estão querendo incluir uma PEC para o ano que vem para o Bolsa Família, que eu achei interessante. O pacote vai estudar o objetivo de propor uma série de ações ao combate da pobreza, que no Rio de Janeiro, por exemplo, aumentou. Então, vai ter essa PEC para o ano que vem. Então, vamos aguardar. E espero que tenha fundos para isso também, né, Glauco? É, esperar que tenha fundos é um ledo engano. O que nós precisamos gerar é recursos suficientes para que o Brasil ande, gere os seus recursos, tenham investimentos externos e, finalmente, nós temos a decência de não transformar a pobreza em um negócio. É simples assim. Na medida em que vierem investimentos suficientes para que o país, como um todo, evolua, há, sim, o viés claro e objetivo de se diminuir a pobreza. O que não se pode é subsidiar a pobreza como, em muitos dos casos, ser um palanque eleitoral. Isso é que precisa se ver muito bem no Brasil. E o porteiro que citou Jair Bolsonaro no caso Marielle afirmou ontem à Polícia Federal que errou ao atribuir ao presidente a autorização para a entrada de um dos acusados no condomínio Vivendas da Barra. O porteiro disse que errou na anotação. Segundo o depoimento dado ontem à Polícia Federal, ele afirmou que ficou nervoso ao ser chamado pela Polícia Civil e passou a dizer que ouviu a voz de seu Jair. O depoimento foi feito em inquérito aberto a pedido do ministro Sérgio Moro para investigar o porteiro por possível prática dos crimes de obstrução de justiça, falso testemunho e denunciação caluniosa. Bom, esse caso está estranho, né, Glauco? Porque sai um depoimento, agora outro. Infelizmente, a gente está tendo um impasse nessa investigação, né? A esposa de Marielle já não queria que virasse um caso federal para que isso não acontecesse, para que realmente os responsáveis fossem punidos, né? Bom, agora é aguardar o que vai acontecer, né? Se vai haver um posicionamento aí também do Bolsonaro, eu acho que ele não se pronunciou. Então, é só aguardar, né? Aguardar. E o vice-presidente da República, Milton Mourão, esteve em São José dos Campos ontem, cumprindo a agenda oficial. Ele participou de um evento voltado a empresários em um hotel na região central da cidade. Cerca de 300 pessoas participaram do evento. Mourão falou por cerca de uma hora e enfocou os aspectos econômicos e políticos durante sua fala. De forma didática, explanou sobre o que pensa da situação no mundo, na América Latina e no Brasil. Remontando até a Primeira Guerra Mundial. Criticou regimes comunistas, principalmente o da Venezuela. Também falou ser contra a reeleição, mas não citou o Bolsonaro. Além disso, disse que o Brasil está alinhado aos Estados Unidos, mas que o Brasil precisa ser pragmático e flexível em política externa. Mourão deixou o hotel por volta das 20 horas após o jantar, em seguida embarcou para Brasília. Bom, Mourão esteve aqui em São José, fez uma palestra para mais de 300 pessoas e também falou do pacote anticrime do Sérgio Moura. Ele tem essa parte de apoiar o Sérgio Moura, então ele ficou, defendeu, e também falou sobre a decisão da segunda instância. Ele falou que para a Silva, todo mundo tem, não é para um Silva que tem que ser, fazendo uma alusão ali ao PT, ao ex-presidente, tem que ser para todos o Silva, se um Silva está preso, o outro também tem que estar. Então, ele fez isso, ali naquele momento foi o auge, muitas pessoas aplaudiram e tudo mais, e aí depois ele voltou para Brasília, agora vai cumprir a agenda dele aí. Só uma coisa que eu achei interessante aqui, a Ana Souza falou, falando sobre o pacote do Bolsa Família, falando que é populismo dele. Eu fiz um trabalho da faculdade, voltado ao Bolsa Família, mas a renda cidadã para todo mundo, não só para as pessoas pobres. E um dado legal que eu encontrei, foi que o Ministério da Cidadania, falou que 40% das pessoas desse ano, que saíram da linha da pobreza, cancelaram o Bolsa Família. Então, se ela sai da linha da pobreza, ela consegue buscar dignidade, para ir buscar um trabalho melhor, para buscar uma condição de vida melhor. Então, assim, pode ser até populismo de muitas pessoas, mas ainda há pessoas de bem, que quando conseguem sair dessa linha da pobreza, cancelam o Bolsa Família, para poder, conseguem se sustentar, conseguiram dignidade. Então, é muito legal a gente ter esse ponto também, de mostrar. Muitas pessoas não entram no site do Ministério da Cidadania, para ver esse tipo de dado, e começam só falando isso. Mas é só uma marra, tá, Ana? Só para ficar claro aí, que esse trabalho foi muito legal que eu fiz, para falando sobre renda cidadã, que é para todo mundo, para mim, para você, para todo mundo aqui da redação. Seria para a gente não viver só do trabalho, mas para você ter um dinheiro, para você fazer as coisas que você sempre quis. É muito interessante esse negócio. O Suplicy fez isso lá em 1980, mas aí acabou que não tinha dinheiro suficiente, e também a renda era bem básica, era tipo 80 reais. Na época, acho que era cruzeiro ainda, né? E aí mudou, acabou não sendo, não passando pela Câmara dos Deputados, mas ficou aprovada lá em alguma coisa, agora não vão me recordar, mas é muito interessante isso. Legal. E o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, anunciou ontem a intenção de reduzir o desmatamento em 2020, e eliminar o desmate ilegal. Não foram divulgadas metas para a diminuição progressiva, nem um prazo final para a queda dos crimes ambientais. O anúncio ocorre dois dias depois da divulgação da taxa oficial de desmate, relativa ao período de agosto de 2018, a julho de 2019, quando a devastação da floresta teve um crescimento de 29,5% em relação ao período anterior. Pois é, nós vamos aí para o nosso comercial, e como falamos aqui na abertura do jornal, já em nossos estúdios, a senhora Vanessa Ramute, presidente do Fundo Social de Solidariedade de São José dos Campos. Nós vamos falar sobre aí o Dia de Doar, e essa campanha maravilhosa mundial, da qual São José dos Campos faz parte. E lembrando que as pessoas podem fazer a entrevista com a gente, né, Glauco? Ali pela linha do Facebook, tanto do Jornal Vale, quanto aqui da SP Rio. Então, participe da entrevista conosco. É rapidinho, a gente já volta. Pois é, essa quarta-feira, a despeito dos outros dias, parece que a coisa vai esquentar mesmo. Vamos saber com ele, como é que fica o tempo para hoje. Fala, meu amigo Caio Souza! Fala, Glauco Tursi! Muito bom dia! O tempo hoje promete ser um pouco diferente aqui na nossa região. O sol vai brilhar com um pouco mais de intensidade, né? Sem tantas nuvens no céu, e por conta disso, vai fazer bastante calor. A máxima prevista para a região do Vale do Paraíba é de 30 graus. Em São Paulo, ficaremos com 28, 29 no litoral, e 22 na Serra da Mantiqueira. Mas no final da tarde, o somatório do calor com a umidade deve provocar pancadas de chuva isoladas. E caso ocorram, devem ser de intensidade moderada a forte, mas de rápida duração. É importante ficar atentos, principalmente com os alagamentos que essas pancadas podem provocar, né? A partir do final da sexta-feira, a passagem de uma frente fria pelo mar pode mudar o tempo novamente. Por isso, a sexta ainda vai ser um dia de sol e calor, mas o sábado pode ter pancadas um pouco mais intensas, principalmente no final da tarde. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal, abre aspas. Obrigado, Caio Souza. A todos aí do Tempo Vale. Então, a quarta-feira vai ser para sombrinha e muita água. Fique esperto com isso daí, tá? Como nós falamos na abertura do abre aspas de hoje, nós temos o prazer de receber a presidente do Fundo Social de Solidariedade de São José dos Campos, senhora Vanessa Ramut. E a gente vai conversar a respeito de um ponto e de um dia muito especial. Em primeiro lugar, o ponto que se chama a doação. E no segundo momento, o dia de doar, que é um dia mundial do qual São José dos Campos faz parte. Senhora Vanessa, um prazer mais uma vez recebê-la aqui na bancada do abre aspas. E eu, falando de doação, é uma coisa que todas as pessoas já têm uma noção, já têm uma sinergia, mas agora, especificamente com esse dia de doar, São José dos Campos faz parte desse circuito mundial em que visa realmente fazer com que se potencialize esta ação em prol de muitos. É por aí mesmo? É isso mesmo. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui e poder falar da campanha Dia de Doar. São José dos Campos faz parte dessa campanha mundial. A campanha se iniciou agora no dia 1º de novembro e segue até o dia 3º de dezembro. Essa campanha é uma campanha de conscientização ao ato de doar. Então isso é muito legal, porque ela começou nos Estados Unidos, que é um país muito consumista, que tinha Black Friday, Cyber Monday, e aí uma pessoa pensou, peraí, vamos fazer o dia de doar também, que se chama Given Tuesday, a campanha. E ela veio para o Brasil já há uns 4 anos e a cidade de São José dos Campos participa. E ela engloba, qual o doar aí? Tem um englobe muito grande, que eu posso doar qualquer coisa, eu posso doar meu tempo, eu posso doar o... Como é que é? Para doar, como você mencionou, você pode doar o que você quiser, o que você puder. Que legal. Mas para facilitar a vida do doador, nós fizemos um site que chama doaçãojose.com.br. Nesse site, o munícipe entrando, ele vai encontrar várias entidades sociais da nossa cidade divididas por causas. Então, vai ter idoso, criança, dependente químico. E o que é interessante, é o munícipe olhar as causas e ver com qual ele se identifica. Ele se identificando com uma causa, legal, vamos seguir. Ele clica nessa causa, vamos supor, idoso. Aí vão aparecer todas as entidades parceiras do fundo social, que atuam na causa de idosos, e ali tem o nome da entidade, endereço, telefone, horário de funcionamento e site. Que bacana. E fora isso, em especial na campanha dia de doar, a gente pede para as entidades colocarem três itens que ela precisa. Então, ali o munícipe vai saber qual produto a entidade está precisando. Ela vai ter um outro item, que é pessoas. Duti, o que acontece? Você pode doar o quê? Fora você doar um óleo ou um pó de café que a entidade precisa, você pode doar seu tempo. Tem muita entidade, não é? Achei muito bacana essa ideia, porque às vezes as pessoas não têm dinheiro, não têm, às vezes nem condição, mas quer fazer uma diferença, né? E realmente, essa ação vai fazer a diferença na entidade, porque muitas vezes ela precisa arrumar um arquivo, ela precisa arrumar a nota fiscal paulista, que é uma fonte de renda para a entidade. Então, você pode doar seu tempo, você pode doar seu talento. E esse ano, a gente inovou na campanha. Nós disponibilizamos uma plataforma de doação de dinheiro. Então, você entrando lá, você tem a opção em doar agora. Clicando, vai abrir uma plataforma e você vai direto para o site da entidade com um projeto que ela está pedindo dinheiro. Então, o que é legal? Você vai ver o valor que ela está pedindo, qual é a meta dela de arrecadação e ali você vai ter o projeto todo descrito. Ela está pedindo dinheiro para quê? Olha, para esse projeto aqui. Você lê o projeto, se você se identificar, na hora você pode fazer a sua doação através de PayPal, cartão de crédito ou boleto bancário. Nossa, eu acho fantástico. Vanessa, uma coisa que eu relevo como absolutamente importante. Eu acredito que já exista a vocação em todos em querer ajudar, em querer doar. Mas, infelizmente, também hoje, existe um certo receio com relação a isso. E é nesse ponto que eu convido você a conhecer, através do site isso daí, é a seriedade com que é tratado isso daí. Então, a prefeitura agora, se juntando a esse esforço mundial no dia de doar, ela também promoveu a organização e a transparência para que a pessoa possa escolher o que pode e ver o que pode fazer e achar o nicho para ajudar. É isso mesmo, claro. Então, eu reputo como extremamente importante, porque tem tanta gente querendo ajudar, mas fica, desculpe, essa palavra desconfiada. E esse dia ajuda a isso também. E a prefeitura teve esse engajamento também nesse sentido, não foi? Sim. E um case também muito interessante dessa campanha é o seguinte. O dinheiro você doa através da plataforma, na hora, e quando for produto, em especial na campanha do dia de doar, o produto que a entidade escolheu, seja, como eu mencionei, pó de café, óleo ou fralda geriátrica, o munícipe, ele compra o item que a entidade precisa e ele não doa para o fundo social, ele vai direto para a entidade doar. Interessante. Então, isso é uma maneira que a gente encontrou de aproximar os munícipes das entidades. Legal. Então, a partir do momento que ele entra, ele faz a doação, ele compra o produto e vai até a entidade executar a doação dele, ele se envolve na causa. E aí, a gente consegue ter um potencial doador para essa entidade. Esse tipo, esse modelo, ele já vem acontecendo nos anos anteriores também ou está sendo só esse ano? Não, já aconteceu nos anos anteriores, desde o início. Eu sempre falei, desde o meu primeiro ano de gestão à frente do fundo social, que uma das minhas missões é aproximar os munícipes das entidades. E o dia que eu conseguir isso e ver o munícipe dentro da entidade, eu conseguir cumprir o meu papel. Bacana. E a gente já está no meio do mês, a campanha começou em 1º de novembro. Como que está sendo já? Porque já deve ter um restinho de expectativa, mas já tem as expectativas que foram concluídas. Como que está sendo isso? Olha, como a campanha está acontecendo, a gente não tem como mensurar ainda, como foi o total de arrecadação. Mas está sendo positivo, as entidades já estão recebendo produtos, a gente já tem grandes empresas aí envolvidas, que já entraram em um contrato com o Fundo Social. Olha, a gente adotou tal entidade, dia tal a gente vai fazer a entrega. Então está muito positivo, eu estou muito feliz e em especial o pessoal do basquete também. Isso que eu ia falar, ontem a gente recebeu um release que o pessoal do basquete está ajudando na campanha. Como é que foi isso? Eles que foram buscar, vocês pensaram, vamos levar o esporte junto, como que foi isso? Foi uma união de ideias e os meninos do basquete entenderam a campanha. então em três jogos consecutivos eles vão estar fazendo a arrecadação e o mais legal, em cada jogo vai para uma entidade diferente. Eu achei muito interessante isso. Vanessa, eu vou pegar uma carona no que você falou que eu acho que talvez seja o morte disso aí tudo. Você falou em envolvimento. Qualquer campanha, o que determina o sucesso de qualquer campanha é o envolvimento. E a gente, não sei se vocês notaram, nós estamos aqui hoje, todos aqui já. A minha está ali dentro. Não deu tempo para falar. Ela estava no chão de orelha porque não teve isso aí. Mas tem esse bóton aqui do do ar. E é claro, quando isso tudo acontece, a nossa produção também se preocupa em saber aí fazer um pequeno levantamento. E é muito interessante como o envolvimento está se caracterizando como uma forma efetiva de que essa campanha, esse e nos próximos anos, cresça ainda muito mais. como é que você classifica essa parte? Porque você já tem do ano passado, o que aconteceu. É de fato isso daí? O envolvimento vem crescendo mesmo? Vem crescendo. Eu fico muito feliz. E uma coisa, algo muito interessante que eu acho legal falar é o seguinte, quando eu trouxe a campanha dia de doar para São José dos Campos, eu procurei um vereador para que a gente pudesse fazer um projeto de lei, para que essa data fique na cidade. Porque a minha gestão tem data para começar e data para terminar. E essa campanha é uma campanha para ficar para sempre na nossa cidade. Então, fui procurar o vereador, vereador juvenil, foi muito solícito, entendeu a campanha, na mesma hora falou, Vanessa, vamos montar então um projeto de lei. Então, hoje é lei na cidade de São José dos Campos que no mês de novembro se celebra o dia de doar. Legal. E qual a diferença de ter só o dia, porque é depois da Black Friday, que a gente falou que é um dia de muito consumo, agora começou a ser mais popularizado aqui no Brasil e ele vem no dia 3 de dezembro. Qual que é a diferença do mês todo para esse dia? É que assim, por ser uma campanha mundial e essa campanha surgiu nos Estados Unidos, lembrando o seguinte, essa campanha não tem dono, ela não é de nenhuma ONG, ela não é de nenhum partido político, ela é uma campanha na qual ela vem trazer uma conscientização ao ato de doar. Pelo fato dela ter surgido nos Estados Unidos, então eles tinham que pegar uma data de referência, então eles pegaram a primeira terça-feira depois do Thanksgiving e aí você tem uma variável de data por causa do calendário. Ah, legal. Então, o ano passado, se eu não me engano, foi 28 de novembro e esse ano caiu 3 de dezembro. Ah, tá, tá. Só para a gente poder ficar bem claro aqui, né? Não tem dúvida. Vanessa, infelizmente o nosso tempo aqui é curto para falar, mas eu vou pedir para você repetir, obviamente, o site disso daí e a você que nos assiste, você que acompanha o abre aspas, acompanhe também o que acontece na sua comunidade. É fácil a gente exigir do governo atitudes, mas tenha certeza que em primeiro lugar, conhecimento do que acontece e em segundo lugar, engajamento e como nós falamos aqui, envolvimento naquilo que diz respeito ao bem comum. Então, está de parabéns a Prefeitura, está de parabéns o Fundo de Solidariedade e a você também, Vanessa, porque a gente sabe que quem vê pronto não sabe o trabalho que dá para fazer. Então, o seu envolvimento também é muito bacana. Muito obrigada. Muito obrigada. E entre no site doasãojose.com.br e exerça sua cidadania. Muito obrigada. Só um ponto antes, mudando um pouquinho totalmente o foco. A Ana Souza mandou aqui, bom dia, primeira dama, por favor, traga cursos de corte e costura para a Zona Norte novamente. Outra coisa, há mais cursos na região sul, traga para outros locais também. Então, fica anotada aí uma sugestão da nossa telespectadora. Muito obrigada. Não tem dúvida, aliás, o prefeito Felício esteve conosco aqui e ele citou uma coisa, o curso de corte e costura é o campeão do nicho. Ele é, né? Eu achava que ia ser o de panificação, mas não, realmente corte e costura é o que está gerando maior demanda. Não, eu vou puxar a sardinha porque eu já fiz corte e costura, eu não moro aqui, fiz em outra cidade, né? E eu amo, é um curso que eu super recomendo porque não tem nada mais gratificante do que você fazer a sua própria roupa. Legal. Está anotado. Está anotado. Muito obrigado, Ana Souza, pela sua participação. Mais uma vez, nós agradecemos a presidente do Fundo de Solidariedade aqui de São José dos Campos, a senhora Vanessa Ramutti e convidamos você, claro, participe. Essa é a hora e nós todos, juntos, somos sempre muito mais fortes. Colabore, doe aí. Nós vamos para o rápido intervalo e já voltamos. Tomás, abre aspas, fique com a gente. E a justiça concedeu uma liminar que impede a votação do processo de cassação do vereador Fernando da ótica original em sessão ontem na Câmara de Jacareí. No pedido, o parlamentar acusado defendia que não havia sido intimado sobre a votação e que não lhe permitiram acesso ao relatório conclusivo da comissão processante, o que lhe impediria uma defesa justa. Na decisão proferida ontem, a juíza Rosângela de Cássia Pires Monteiro acatou o pedido da defesa de Fernando. A juíza ainda determina o acesso do vereador ao relatório da comissão no prazo de 48 horas e que o tema não entre em pauta até que seja de seu conhecimento. Em pleno ano eleitoral, a Câmara de Taubaté irá retomar a prática de imprimir o Boletim Legislativo, publicação que reúne notícias sobre votações e eventos na casa além dos atos oficiais. Para isso, foi aberta licitação para a compra de 1.200 resmas de papel sulfite A3, o que representa um total de 600 mil folhas. A cada semana é publicada ao menos uma edição do Boletim, hoje de forma virtual. cada resumo tem o valor máximo orçado em R$ 47,26, ou seja, essa parte da compra poderá custar R$ 56.700. Ainda haverá gastos com gráfica para impressão dos boletins e com a distribuição do material. A reportagem a Câmara alegou que com a retomada da impressão o material será distribuído à sociedade para que a população tenha conhecimento dos trabalhos legislativos realizados. A retomada da impressão está prevista para fevereiro de 2020, ano em que os 19 vereadores devem disputar a eleição. Três são cotados para a corrida ao Palácio do Bom Conselho e os outros 16 devem tentar a reeleição ao legislativo. Caroline Correia, é o túnel do tempo? Estamos viajando ao passado? Estamos. Puxa vida, não é possível fazer uma campanha para que exista um maior acesso a isso que nós precisamos imprimir tudo de novo. E além disso, a gente já vem aí falando de desmatamento da Amazônia, em vez de ter um plano para não usar papel, vamos lá, hoje a gente faz tudo aqui, está na nossa mão, é só os deputados e os vereadores de Taubaté acordarem, vamos montar alguma coisa, vamos montar um comercial, não sei, façam alguma coisa que faça as pessoas usarem o celular para poder reduzir gastos e ficar comprando papel. A gente está no Sáculo XXI, gente. Exatamente. Não entendi. Resumindo a matéria, não entendi. E a Prefeitura de São José dos Campos realiza até hoje, às 11 horas, até logo mais, leilão para a venda de veículos e materiais usados. Segundo a Prefeitura, os objetos leiloados estão divididos em 45 lotes, entre veículos e aparelhos como tablets, luminárias e também peças de veículos em geral. São 23 carros, 9 caminhões e 2 motos. As vendas serão em função, claro, do maior lance, podendo participar pessoas físicas ou jurídicas. Os bens estão expostos à vistoria pública hoje, das 8 da manhã às 11h30 e das 13h às 15h30. O edital está disponível para download no site da Prefeitura. Segundo a Prefeitura, a arrecadação será aplicada em ações de saúde, educação e outras áreas da administração. Os endereços em que estão expostos os produtos você confere aqui no site da SPIU+. Além de você conseguir comprar alguma coisa com um valor bem menor, você ainda vai estar ajudando a cidade. Então isso é bem interessante. Está lá no nosso site o que tem para você comprar certinho, que são carros, tablets, objetos e também onde você pode fazer os leilões lá. Esqueci o nome. O arremate. O lance? O lance, isso. Ah, é... Não pelo site da SPIU. Não, não. Você vai lá no site da SPIU para poder estar conferindo aonde você pode fazer o lance certinho. Exatamente. E olha só que interessante, isso é inédito na nossa região. A Marinha acompanha desde a manhã de ontem operação de reboque de um navio com problemas mecânicos no canal entre São Sebastião e Ilha Dela. A embarcação é chinesa. Para resgatar o navio de 255 metros, a empresa vai usar, olha que legal, o submersível e a previsão é que o trabalho dure mais de 10 horas. Aí chegando a quase 16 horas. E conforme matéria do G1, a ação que ocorre pela primeira vez na região prevê que o submersível vá à profundidade de 26,8 metros e na manobra carregue o navio avariado para cima de um deck sobre essa estrutura que vai operar como um guincho. A embarcação vai navegar de volta para a Ásia. O canal tem 34 metros de profundidade e tem as condições consideradas adequadas para esse tipo de resgate. Por segurança, uma área de cerca de 600 metros ao redor do navio está com a navegação suspensa. Mas muito interessante mesmo. O que acaba sendo por si só já um evento turístico. Isso aí servia como um arremate do jornal de hoje. China sendo a China. Tendo aquelas peculiaridades da China. Achei muito interessante essa matéria e realmente é um evento turístico. Não tem a menor dúvida. É mesmo. Mas você aguarde o arremate que nós vamos ter. O arremate é muito bom. Muito bom. E olha só, pacientes que foram ao Hospital de Clínica Sul em São José dos Campos ontem esperaram até sete horas para serem atendidos. O motivo para a demora segundo a Prefeitura é uma mudança no prontuário médico do hospital. Um aviso no mural do hospital informa que de ontem até 20 de dezembro ocorre uma troca no sistema do hospital e alerta para atrasos nos atendimentos. Conforme matéria do G1 por nota a Prefeitura informou que ampliou as equipes de atendimento para tentar diminuir os problemas causados durante a mudança no sistema. De acordo com a administração após implantado o novo sistema digital de prontuário médico dos pacientes dará mais agilidade ao atendimento. Assim, esperamos, né? Porque sete horas de espera você está ali com dor ou alguém você está acompanhando uma pessoa que realmente está com muita dor é muito desagradável você esperar sete horas imagina. Então, eu acho que deveria ter tido um estudo melhor para poder ter tido essa implantação desse sistema para depois sim colocar o sistema já agilizando o atendimento da população. Isso é um descaso total, né? Não tem a menor dúvida. E vamos ao esporte e olha ninguém segura os campeões. O vôlei Itaubaté venceu o Ribeirão por três setes a zero e garantiu a terceira vitória seguida na Superliga Nacional. Com o resultado o time da região soma três vitórias nas três primeiras rodadas da competição nacional. Agora os talbateanos voltam a jogar no sábado quando enfrentam o América de Minas no ginásio do Abaetec vai ter casas com certeza cheias. Cheia. Inclusive a minha camisa do Taubaté está lá no carro devia ter pegado. Você já está pronta para o combate. É lógico mas felicidade taubatiana vai nosso time ganhar seja o Taubaté futsal seja o Taubaté vôlei seja o burrão taubatiana fica feliz assim. Não tem a menor dúvida e claro para a nossa região também um grande orgulho parabéns ao Taubaté aí. E a vitória está de volta o São José Basquete conquistou o seu primeiro triunfo no NBB dentro de casa após vencer o Pato Basquete do Paraná por 81 a 71 boa vitória com o resultado a equipe comandada pelo técnico Paulo César Jaú volta a figurar na zona de classificação saltando do 13º para o 11º lugar em nove jogos disputados houve três vitórias e seis derrotas agora o time da região volta a jogar no sábado quando recebe o Rio Claro novamente no Lineu de Moura e claro a sua torcida pode fazer toda a diferença e foi um jogão ontem eu dei uma acompanhada ali foi um jogo de sua camisa foi bem bacana então parabéns aos meninos aí do São José Basquete exatamente força o esporte da região aí e o Flamengo o Flamengo está indo em busca do Bida América milhares de torcedores se aglomeraram ontem esperando a saída do ônibus do time rubro negro rumo ao Peru pois é a saída do CT ocorreu por volta das 12h40 o ônibus chegou próximo ao Galeão por volta só das 14h onde outro mar de rubro negros esperavam os jogadores a equipe chegou em Lima na noite de ontem lembrando que a final da Libertadores vai ocorrer no sábado às 17h pelo horário de Brasília boa sorte ao Flamengo amanhã com certeza amanhã a gente já não essa semana eu particularmente estou flamenguista até até domingo eu sou flamenguista não tem a menor dúvida Flamengo é Brasil no domingo com certeza nós somos todos Brasil e faz muito tempo que a gente não vê um tipo de torcida fazendo essa movimentação ali até estava ouvindo avisos de cedo e ele falou faz tempo tanto tempo porque a última vez que ele viu foi em Copa do Mundo a galera no ar levar o time para a grande vitória vamos torcer para o rubro negro trazer essa Libertadores porque já tem um tempão aí que não 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 tem vitória aí no 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 Libertadores desde de 81 e sábado o Flamengo pode já ser campeão do Brasileirão porque ele pode ser campeão sabe onde? no ar se o Palmeiras perder aí já era ele é campeão imagina ganhar dois títulos no mesmo fim de semana? Carolina você está me impressionando eu não sabia que você também era uma profunda conhecedora dos meandros do Nobre Esporte Bretão estou ficando muito eu estou andando demais com o Douglas Cruz é? sabe tudo Douglas Cruz sabe tudo aquele carinha ali me ensinou muito sobre futebol nesses últimos tempos Douglas Cruz que está sempre presente aqui com o nosso jornalista além de conhecer muito ele também é atleta ele já foi mas ele também é atleta já foi jogador de futebol das primeiras pois é Carolina mas como eu tinha prometido aqui olha só eu vou até ler como se fosse uma história tá bom presta bem atenção nessa uma mulher de Tucumã na Argentina adotou um gatinho diferente Florencia Lobo Lobo encontrou Tito e sua irmã fêmea que batizou de Dani durante um dia de pesca com os irmãos ela ouviu os miados levou os animaizinhos para casa e cuidou deles até que Dani morreu uma semana depois a jovem continuou com Tito com quem dormia todos os dias e voltou a natureza que é seu habitat natural em publicação nas redes sociais os profissionais da fundação explicaram que o animal tem 3 meses de vida e que receberá tratamento para a lesão na pata antes de ser reinserido a reserva de orco mole deve ter sido um susto e ainda bem foi com 3 meses que ela descobriu isso imagina olha aqui que belezinha que a foto dele aqui atrás Cláuco você confundiria ele? eu acho que todo mundo né ele é muito fofinho eu levaria para casa mas aí se eu dormia uma semana com o bichinho eu já não ia conseguir levar ele embora eu ia ficar com o coração na mão pois é mas muito interessante imagina você levar um puma cria um puma por uma semana em casa e de repente é que nem criança quando começa a crescer não para mais imagina se ela não leva no veterinário aí você vai assim esse gato está um pouco grande opa pera aí comeu meu cachorro comeu meu cachorro mas não é isso aí com essa notícia ah não pera aí ontem né a gente falou do coala hoje eu li uma matéria que ele já está no hospital está se recuperando bem viu do coala de ontem o coala da Austrália é está super bem li uma matéria sobre ele fiquei curiosa aí eu falei vou lá saber como é que o coala está pois é então finalizando essa edição do abre aspas hoje com o fascinante mundo animal encerramos a edição de hoje eu agradeço a presidência de Carolina Correia mais uma vez em nossa bancada eu que agradeço é sempre um prazer estar aqui com você com o pessoal de casa batendo esse papo gostoso a recíproca é verdade obrigada e lembrando que amanhã amanhã é sexta-feira e sempre sexta-feira tem aquele abre aspas especial pra você com um monte de colunas e claro aquele astral porque sexta-feira é sexta-feira posso fazer um adentro esqueci aqui hoje às 11 horas tem mais entrevista aqui com a parceria com o jornal Vale o Robertinho da Padaria vai estar aqui com a gente Douglas Cruz e a Thaís Leite vão estar aqui então fica ligado na gente pra você também interagir aí naquela entrevista gostosa que acontece no Mais Entrevista daqui a pouco então tá bom então agora sem mais delongas um ótimo dia pra você e até amanhã porque amanhã é sexta-feira até amanhã Tchau